e corporativa Plínio Bacelar Vacina, cuidar bem de tudo que te faz bem. Rua José do Patrocínio oitenta e nove, telefone vinte e dois, trinta e dois, trinta e dois, trinta e quatro, trinta e quatro, e WhatsApp vinte e dois, nove, 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 quatro, três, noventa e três, meia, nove, Laboratório Plínio Bacelar, oitenta anos, compromisso com a qualidade. Começa agora, o Folha no Ar, Primeira Edição. Segunda-feira, dia vinte e seis de setembro de dois mil e vinte e dois, está começando aqui pela Folha FM, noventa e oito vírgula três, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, ao vivo, também no Face, no YouTube, no Instagram, você pode ainda acompanhar esse programa de hoje, nos aplicativos de podcast, e logo mais, às dezessete horas, teremos uma reprise na plena TV, que também é emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. São sete horas e trinta e três minutos em Campos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje, que segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Campos terá tempo parcialmente nublado, aclaro, no decorrer do período. No período da manhã, a previsão de algumas nuvens, à tarde ainda, né, com nuvens, mas a aparição do sol, se firmando e a temperatura em elevação, a máxima para hoje é de vinte e sete, a mínima é de vinte, agora aqui no centro da cidade, faz vinte e três graus com o sol, né, brilhando neste momento, mas tem aí algumas nuvens, então, é uma, esse período de primavera, segundo os especialistas aí, é o período mais difícil de se prever, né, as condições climáticas, tanto por conta dessa variação e, e aliás, para esta semana, no, no país, pelo menos aqui na região sul e sudeste, tem essa variação aí de sol entre nuvens e chuva também prevista para esta semana. Hoje, então, não tem previsão de chuva. Hoje, no programa, nós vamos conversar com o professor, aliás, o currículo dele não vai dar para falar todo aqui, em função do tempo do programa, que é pouco. Gonçalo Apolinário de Souza Filho, ele é engenheiro agrônomo, mestre em genética, doutor em biociências e biotecnologia e professor do laboratório de biotecnologia da UEMF. professor Gonçalo Apolinário de Souza, vem para conversar conosco sobre um dos projetos que me chamou atenção para essa entrevista, que é o projeto fertilizante do bem, em parceria com a empresa Águas do Paraíba, e eu tentei pesquisar na internet, não tem nenhuma informação ainda detalhada sobre o projeto, tem o lançamento do projeto, tem o anúncio da parceria, mas não tem detalhes do projeto, o que deixa a entrevista bem interessante, porque a gente vai começar aqui do zero, realmente, a gente quer saber tudo sobre essa importante, esse importante projeto, e agora ficou evidenciado aí, muito exposto, durante o início da guerra na Ucrânia, né, de que o Brasil é basicamente dependente de fertilizantes da Rússia, por exemplo, que é um dos maiores produtores do mundo, e por que que o Brasil nunca, ou pelo menos, nunca virou essa chave para investir pesado na produção de fertilizantes, já que, desde a década de oitenta, o país vem passando por uma desindustrialização bem forte, a gente pode comparar em outros momentos, mas você vai percebendo aí, esses últimos anos, então, né, com grandes fábricas, até famosas, fechando aqui no Brasil, montadoras de carro, fechando no país, e voltando a sua potência para a agricultura, o que é bom, não quer dizer que país industrializado, ele seja o melhor, a melhor opção, você tem que ter algum, alguma commodity, você tem que ter algum, né, produto para poder, né, tocar o país, a agricultura é muito forte, a agricultura é sempre uma commodity muito, muito boa, muito, muito forte, e já que o país, então, tem tanta produção, né, é um dos maiores produtores de grãos do mundo, por que não investe em produção de fertilizante? E o cientista Gonçalo Apolinário de Souza Filho vem para conversar conosco sobre essa produção de fertilizante no Brasil, mas muito melhor do que ser no Brasil, é aqui em Campos, um projeto aí, e que ainda vai ser altamente benéfico ao meio ambiente, então a gente fala sobre isso, outras informações também dessa área de genética, o senhor fez pós-doutorado em Harvard, nos Estados Unidos, então tem conhecimento, tem bagagem para a gente falar também sobre essa questão genética, e principalmente nos alimentos, né, né, que a gente usa diariamente, e sobre essas inovações todas que a gente pode usar para Campos, que quer ser, quer voltar a ter aí, pelo menos na visão de muita gente, a sua maior fonte de renda na agricultura, será que isso é possível? Ou para a gente parar de depender dos royalties, né, e a gente investir nessa agricultura? Vamos entender um pouco mais sobre essas possibilidades também aqui com o professor Gonçalo, dentro de instantes, Gonçalo, já trago o seu bom dia, né, e a sua participação, mas desde já agradeço aí imensamente a sua presença aqui hoje, no oferecimento de proteus, serviços de saúde, medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você, esse é o plano, laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna, especializada em vacinação, e o apoio é de Green Energia Solar. No jornal Folha da Manhã, que já circulou sábado nas bancas e está circulando até hoje, você confere com a gente aqui, nas manchetes principal, o impresso, cidades do norte fluminense se tiram, entre aspas, nota vermelha, no IDEB, nenhum município bateu a meta em meio à pandemia, esse é outro caso seríssimo também, né, que precisa ser revertido, essa pandemia, que mexeu e muito com essas crianças. Do Noroeste, Miracema lidera o ranking do Rio de Janeiro, mais uma vez, país registra estabilidade, mas não alcança a projeção de dois mil e vinte e um, é capa da Folha, violência na baixada, na mira da polícia, Operação Terra Plana 2, festa da democracia, preparação das urnas para o dia das eleições, ou o dia da eleição, né, da equipe do Tribunal Regional Eleitoral, é, inseminando dados, inseridos aí já nas urnas, posteriormente lacradas, no polo regional de Campos. Febre maculosa volta a assustar a região, um óbito já aconteceu, foi semana passada, em Natividade, a investigação segue, Natividade tem intensificado aí o rastreio de focos de contaminação de febre maculosa, é pelo carrapato, né, então você fique sempre atento aí, principalmente quem tem muito contato com o interior, tem animais, né, tem uma propriedade, tem animais aqui na cidade, então fique, fique atento. Macaé e Açú confirmam presença na Rio, Óio e Gás, é uma das maiores aí, feiras do interior do país, que acontece na próxima semana. Homem preso por incendiar a casa da ex, no Eldorado. Ainda na Folha, medidas de valorização para o setor da cultura, é destaque do jornal, na edição do Folha 2, no caderno Folha 2, tá na capa. Ah, e tem um comunicado também aos leitores do jornal, antes da gente fechar aqui com a, as últimas informações, por conta das eleições a presidente, governador, senador, deputado federal e estadual de 2 de outubro, daqui a 8 dias, no caso daqui a, agora 6, né, porque esse jornal foi o de sábado, tá. A Folha da Manhã não circulará no próximo sábado, dia primeiro, excepcionalmente. Circularemos no domingo, é, da festa da democracia no Brasil. Então, o jornal não terá edição de sábado, como é essa que tá aqui, e terá edição domingo do dia da, da eleição. E também na segunda do dia 3, ok? Então, depois disso, será veiculado normalmente na, é, circulado, né, normalmente aí nas, nas quartas e sábados. Mas, excepcionalmente, por conta desse primeiro turno, agora dia dois, próximo domingo, o jornal Folha da Manhã estará nas bancas e também nas casas dos assinantes. Passada rápida aqui pra gente começar a nossa entrevista, pelo portal folha1.com.br, médico é acusado de tentativa de abuso sexual contra menina de quatro anos. O caso chama a atenção. A mãe disse que o pediatra puxou a menina pelas nádegas e aproximou-a das suas partes íntimas, como se fosse deitar por cima dela. O fato está sendo investigado. em live, garotinho ataca Vladimir e afirma ser candidato. O ex-governador cobra apoio à candidatura de Clarissa ao Senado e cobra também, né, é, o filho que virou as costas para ele. A live, inclusive um trecho dessa live do garotinho, está no portal folha1.com.br e joga aí uma pimenta, joga fogo no parquinho em praticamente véspera da eleição e ele afirma, mesmo impedido pela justiça, ser candidato a deputado federal e pede voto para o seu número. Está na live e durante essa semana nós vamos ouvir, é claro, evidentemente, né, saber qual vai ser o posicionamento do Vladimir, dos, é, do candidato que assumiu a vaga dele no partido, enfim, vamos entender e discutir e desenrolar esse assunto ao longo da semana. Motociclista é baleado em Guaruz e morre no hospital Ferreira Machado. Campos obtém autorização para construir via sobre linha férrea em Guaruz. Guaruz, polícia investiga a morte de homem dentro de residência também em Guaruz e ainda dia D de vacinação antirrábica foi sucesso, vários pontos da cidade receberam a campanha e só nas primeiras horas já passava de três mil e quatrocentos pets vacinados, mutirão contra a dengue no jockey clube, eh, vistoria mais de mil e quinhentos imóveis. Essas aí são algumas das manchetes que você pode encontrar agora no portal folha um ponto com ponto BR. Bom, são sete horas e quarenta e cinco minutos e eu vou direto então ao professor Gonçalo Apolinário de Souza, já enrolamos aqui com essas manchetes porque o o assunto importante e o tema aqui do programa é com o nosso convidado Gonçalo professor, posso chamar de professor Gonçalo que eu acho que que é o o que é conhecido lá, mas fica à vontade me corrija se eu se eu não estiver certo. Professor seja bem-vindo ao programa, muito obrigado por aceitar o nosso convite, conversávamos ontem e o que eu achei de mais interessante é porque a gente sempre pesquisa sobre todos os assuntos, jornalista, radialista, não dá para conhecer a fundo, mas pelo menos tem que saber um pouco de tudo e sobre esse assunto do fertilizante do bem, eu confessei aqui já que não não deu para pesquisar, pensei que tentei pesquisar mas não tem informação e ficou interessante porque aí nós vamos saber de tudo com o senhor agora, seja bem-vindo, uma honra poder recebê-lo aqui no programa, muito obrigado pela visita. Bom dia Cláudio, eu é que agradeço a oportunidade de conversar com você e com os ouvintes sobre esse assunto que é relevante, mas principalmente é papel das instituições de pesquisa, da universidade, dar satisfação à sociedade sobre suas ações, quando eu digo satisfação não é sentido de reportar o serviço, é deixar a sociedade satisfeita ao ver que está investindo no sistema público, no ensino, na pesquisa, isso sim, no médio e longo prazo, trazem retorno para a sociedade, que muitas vezes a sociedade nem percebe que veio, por exemplo, hoje a maioria das crianças tem acesso a professores que foram formados na UEMF, até nas universidades privadas, muitos dos professores fizeram mestrado, doutorado na UEMF, então é papel da universidade contar para a sociedade sim, conversar com a sociedade sobre o que está sendo feito, porque afinal de contas é o contribuinte que mantém as ações públicas, portanto ele é parceiro das nossas ações, das nossas atividades e sem dúvida fica satisfeito em ver que existe todo o esforço e que as coisas aos poucos vão trazendo resultado para todo mundo. Não é tão rápido assim, aos poucos as coisas, a ciência ela tem o tempo dela, nesses tempos de hoje, bem questionada por alguns, né? O que é lamentável, né? O que é muito lamentável e o resultado desse questionamento pode ser muito, muito, muito perigoso, muito arriscado, né? Campos tem hoje cinquenta e sete por cento só das crianças vacinadas contra polio, é impressionante, eu não consigo entender, o pai que recebeu a gotinha não passa aquela proteção para o filho e deixa o filho correndo o risco de ter paralisia infantil por conta de não acreditar na ciência, de colocar em dúvida a gotinha que ele tomou e que salvou ele. Exatamente. Nós vivemos um período que eu espero que seja superado em que a desinformação tem gerado exposição das pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer um pouco mais, então a gente tem que ficar alerta, porque às vezes até por interesses políticos, manipulação, etc, as informações chegam de maneira equivocada. Todos nós sabemos, basta olhar os gráficos da população humana nos últimos cem anos, a partir do momento em que se desenvolveu vacinas, a população humana passou a crescer de maneira muito mais estável e a longevidade da população aumentou muito, o que mostra que a chegada das vacinas mudou a relação entre os seres humanos e as doenças infecciosas. Isso é uma conquista de, conforme você mesmo disse, Cláudio, de muitos anos, a pesquisa demora décadas, às vezes séculos, e nós chegamos a essa conquista, a vacina é uma conquista da humanidade. E agora que nós chegamos a isso, depois de séculos de trabalho, algumas pessoas começam a dizer que ela não funciona sem nenhuma prova, porque de fato vacina funciona, e quem já tem um pouco mais de idade lembra a falta que fez, e nós vivemos três anos atrás a falta que fez uma vacina já disponível para a Covid. E o efeito positivo que fez no momento em que nós conquistamos, estamos aqui falando e conversando e circulando pelas ruas, foi uma conquista da ciência. Então, vacina funciona, nós temos uma prova recentíssima, e a ciência é sempre a ferramenta de superação dos desafios. Impressionante que eles se baseiam em grupos de WhatsApp. É um negócio assim fabuloso. Eu fico pensando, meu Deus, onde a gente vai parar no futuro próximo com uma sociedade e que parte dela se baseia numa informação de grupo. Não é porque eu sou radialista, porque eu trabalho 30 anos, e porque a gente trabalha sério. A gente busca informações aqui a fundo, a gente não sai assim divulgando só porque viu ou porque ouviu, a gente quer saber de tudo primeiro para poder divulgar. Eu tenho uma coisa na minha vida assim, porque é sempre assim, o que fala primeiro, às vezes tem mais audiência do que quem fala depois. Porém, hoje falar primeiro já não é mais prioridade. Na minha carreira, falar primeiro a informação correta, tudo bem, mas falar primeiro uma informação que você não tem nenhuma base sobre ela, eu prefiro não ser o primeiro a informar. Sem problema nenhum, sem medo de falar. Eu prefiro dar informação depois do que o furo de reportagem incerto. O furo de reportagem conta pra gente, muito, bom, mas se você tem certeza, se tem base, se você tem prova do que tá falando. Se não tem, então espera. Hoje as pessoas, isso é uma falha profissional que pode acontecer, mas por outro lado, essa questão de WhatsApp, isso é maldade, isso é maldade, eu não vejo como outra coisa senão maldade espalhada pelos grupos de WhatsApp de que, e nós tivemos exemplos aí de gente falando que, e como envolve político, não vou trazer aqui na pauta, mas de gente falando que a vacina da Covid provoca o HIV. Quer dizer, é colocar um trabalho seu, por exemplo, de uma vida inteira no lixo, né? Jogado fora, ou pelo menos tentar. Sim, mas eu acho que o mais perigoso é expor o cidadão. Ok, o trabalho do pensador está lá, a verdade não tem pressa. Isso é uma das coisas que eu gosto de frisar. A verdade não tem pressa, ela não muda se você acredita nela ou não, ela continua sendo a verdade. Há pessoas que sim utilizam os grupos de WhatsApp, inclusive muitos deles sabem qual é a verdade, mas sabem que, ao dizer uma mentira, o indivíduo sob o controle da mentira, ele é muito mais facilmente manipulável, porque eu posso inventar uma nova mentira amanhã e continuar manipulando. Isso é um desafio importante, especialmente para os profissionais da área de comunicação, jornalismo, porque eles são focados na verdade e a verdade demora um pouquinho mais para ser investigada, para ser comprovada. E uma mentira tem efeito imediato, por isso é uma ferramenta de manipulação interessante para quem quer manipular as pessoas. O mais importante, se a informação é muito bombástica, a verdade não tem pressa, você pode investigar um pouquinho mais, entra nos sites, olha aquilo para ver se faz sentido, antes de compartilhar, porque às vezes, e a gente viu isso acontecer, baseado numa mentira, a pessoa tomou decisões equivocadas e acabou perdendo um parente, um ente querido, ou às vezes perdendo a saúde, porque essas doenças deixam sequelas, e aí não tem mais volta. Então, às vezes, pense um pouco mais, a verdade pode ser investigada, felizmente existe informação disponível, e a gente pode caminhar atrás disso, até aprender um pouco mais e chegar na solução. Tomada de decisão para coisa importante, não precisa ter tanta pressa. Bom, professor, falar desse assunto que é muito importante, vamos ao destaque do nosso programa, e aí eu creio que a gente vai, naturalmente, levar um tempo maior para falar sobre isso, que é o projeto Fertilizante do Bem, e que tem uma parceria com Águas do Paraíba. Eu queria só pedir licença ao senhor e registrar aqui, que eu tive semana passada lá na empresa Águas do Paraíba, na sede aqui, da executiva, recebido lá pelo simpaticíssimo Juscelio, e era até para ser uma reunião rápida nossa, acabou que a gente foi lá para o centro de controle de tratamento, distribuição, aquela coisa toda de água, e eu fiquei fascinado e confesso que eu não sabia que Campos estava naquele nível. Se você não conhece o centro de controle, de tratamento e distribuição de água de Campos, na nossa página aí, é, no, no, na minha, na minhas redes sociais particulares, eu, eu, eu publiquei lá um videozinho rápido, e mostrei algumas imagens, é impressionante, o, que a gente sabe que os, a informática hoje, né, domina, e com 5G vai ficar melhor ainda, mas ali ele tem, para você ter uma ideia, o senhor visitou, o senhor conhece o que eu estou falando, mas para você que está em casa, ele tem por imagem e por informações instantânea, quanto que está sendo captado de água, por exemplo, na coroa, que é uma das captações de água, Campos tem hoje mais de 150 captações, segundo ele, quando chegou tinha cerca de três ou quatro fontes de captação só, e hoje, dentre rios, lagoas e poços também, né, tem mais de 150 fontes de, de captação de água, é, e aí a visita foi se estendendo, se estendendo, e eu perguntando, e o primeiro coisa que eu perguntei foi sobre o farol de Santo Tomé, porque é sempre uma dificuldade, ali para retiro, interior, comecei pelo interior, travessão, ele começou a me mostrar o MCA, MCA de cada comunidade, MCA quer dizer, metro de coluna d'água, por exemplo, é, só para você ter uma ideia, ele pede para abrir a estação lá do farol de Santo Tomé, é, Rádio Velho, vai lá e clica em cima de Rádio Velho, aparece a bomba funcionando, aparece a quantidade de água no reservatório e aparece o MCA, que é o metro de coluna d'água, ou seja, até quantos metros a potência daquela água distribuída está chegando, de altura, me lembro que nessa pesquisa deu 14,7, ou seja, quase 15 metros de altura lá no Rádio Velho, no farol de Santo Tomé, a capacidade da água, né, em elevação, então quer dizer, é uma coisa impressionante, é fantástico, e toda aquela movimentação, são mais de 20 profissionais ali, o tempo todo, cada um com o seu computador controlando aquele painel gigantesco, numa parede extensa lá, com mais de 5 metros de diâmetro, e eu fiquei encantado com aquilo tudo, e aí foi depois a parte do saneamento do centro, a captação de esgoto do centro para jogar para elevatório, pela elevatória, para fazer o tratamento ali em, aqui na chatuba, né, que é o tratamento do esgoto, e ele me explicando da onde vem cada parte daquele esgoto, é uma quantidade de esgoto impressionante, eu postei aí, quem quiser acompanhar lá, fique à vontade, mas daí surgiu a parceria da água do Parame, e eu vou começar do começo, como é que surgiu essa ideia do projeto aí, fertilizante do bem? Bom, esse projeto, ele surgiu cerca de dois anos atrás, quando nós fizemos uma visita à Águas do Paraíba, especificamente na ETI, Estação de Tratamento de Esgoto do Esplanada, para conversar sobre algumas soluções que eles desejavam para uma área adjacente deles. Mas ao conversar, a gente que trabalha com pesquisa, sempre busca conhecer quais são os gargalos tecnológicos da instituição, por onde a está passando. E lá nós detectamos que um dos gargalos da área de tratamento de esgotos é um dos rejeitos principais, que é o lodo de esgoto. Só repassando rapidamente, todo esse esgoto captado na cidade vai para as estações de tratamento, que são estruturas grandes que se dedicam a retirar tudo que tem de sólido nesse esgoto, filtrar, e tratar essa água de maneira que ela se torne uma água possível de ser devolvida aos corpos d'águas, aos rios, aos valões, mas principalmente ao rio Paraíba. Essa, claro, essa água tem que ter sido tratada para eliminar todos esses compostos e chegar lá de maneira que não impacte o meio ambiente. Só que esse processo de filtração gera um lodo, um resíduo. E esse resíduo precisa ser destinado. Então, toda estação de tratamento de esgoto vai gerar um resíduo principal, que é o lodo de esgoto. E esse lodo de esgoto, a gente pode imaginar, por uma cidade do tamanho de Campos, qual a quantidade de lodo gerada por dia. Campos gera cerca de 10 toneladas de lodo de esgoto por dia, que é um lodo contaminado, a gente pode imaginar a quantidade de patógenos humanos, bactérias, vermes, etc., que tem nesse lodo. Além de outros resíduos químicos. É riquíssimo em ureia, né? Imagina, urina, etc., vai tudo para ali. E, eventualmente, a depender do local, em Campos não tem esse problema, mas em algumas cidades tem problemas, inclusive, de metal pesado, resíduo de indústria, etc. Então, esse material é altamente tóxico e é um problema ambiental. O destino desse lodo, atualmente, é para os aterros sanitários. Isso, então, é enterrado em aterro sanitário. Quando você pensa em uma tonelada, mil litros, já parece bastante. Campos gera 10 mil litros desse material por dia, tudo enterrado em aterro. Brasil afora, a gente está falando de milhares de toneladas por dia sendo enterrados em aterro sanitário, o que é um passivo ambiental grave. Porque, primeiro, para os aterros é ruim, é um material ruim para o aterro, para a vida média do aterro. Segundo, para o meu ambiente, de maneira geral, então a gente pode vislumbrar que nas próximas, não chega uma década, eu posso, presumo que nos próximos cinco anos, esse caminho não é sustentável. Os aterros não terão condição de continuar recebendo lodo de esgoto da maneira que tem recebido, especialmente porque, pelo marco do saneamento, a previsão é que, hoje, a população brasileira, só 50% é atendido por captação de esgoto. Espera-se que, nos próximos cinco a dez anos, 100%, ou seja, vai dobrar essa captação, vai dobrar ou aumentar mais que 100% ainda a produção desse lodo. Para onde vai? Então, esse é um problema ambiental que nós detectamos na ocasião. Se hoje, Campos produz dez toneladas de lodo de esgoto por dia, é porque também trata o esgoto. Exato. Exato. E aquela água volta para o... O Rio Paraíba. O Rio Paraíba ou para qualquer outro lençol desse. Isso. Agora... Então, aí, uma vez chegando, ok, tem esse lodo, era esse o problema que nós detectamos. Como processar? Como contribuir? E aí entra a ciência. O processo de tratamento de esgoto, embora muita gente não saiba, é um processo biotecnológico. Essa eliminação, precipitação, é feita utilizando micro-organismos dentro da estação de tratamento de esgoto. E é um processo altamente controlado. Da mesma maneira, e aí entrou em ação uma parceria entre a UENF e a Água do Paraíba para tentar buscar uma solução para isso. A nossa universidade tem muitos profissionais na área e dentro desses profissionais, dentre eles, nós temos o programa de biotecnologia vegetal, que tem projetos direcionados para biotecnologia de interesse ambiental. Foi aí que nós iniciamos uma parceria, claro, tem toda a questão documental, foi preparada, onde a Água do Paraíba entra com o suporte ao projeto, inclusive custeando toda a infraestrutura de trabalho que faltava para tocar o projeto. E a UENF entra com o know-how, o conhecimento científico, as pesquisas. E uma das coisas boas dessa parceria é que a universidade se predispõe e executa a capacitação dos profissionais de dentro da empresa. Capacitação como? Profissionais da própria empresa podem fazer mestrado e doutorado dentro da UENF, buscando solucionar problemas tecnológicos que a empresa tem. Isso tem caminhado realmente muito bem, o projeto tem avançado, ele já está chegando ao segundo ano, ao final do segundo ano. Ele é composto de várias etapas. A primeira etapa é desenvolver a biotecnologia, como é isso? Como a gente vai transformar esse lodo em algo que seja interessante? Se lodo, através da biotecnologia, a gente conduz processo de compostagem, onde o lodo é transformado em um fertilizante orgânico. Embora todo mundo fale, pô, mas compostagem é algo relativamente simples de se fazer. Muita gente já faz, mas faz isso de maneira informal. Quando nós falamos em compostagem de 10 toneladas por dia, umas 300 toneladas por mês, já não dá para fazer de maneira artesanal. É em escala industrial, então o processo tem que ser altamente controlado. Controlado focado na eficiência, mas tem que ser controlado principalmente focado na qualidade do produto final. O processo tem que eliminar todos os patógenos, tem que ter um laudo de qualidade disso e um controle de qualidade para sair sempre igual. Então, o projeto começou com dissertações de mestrado para atender essa primeira etapa, desenvolvimento da tecnologia. Ou seja, nessa primeira etapa seria, seria e foi, né? Encontrar todas as condições para transformar o lodo de estação de tratamento de esgoto em um produto estável, não tóxico ambientalmente e possível de ser utilizado na agricultura. Essa foi a fase 1. E essa fase nós já concluímos, então hoje o composto orgânico produzido através dessa tecnologia já tem a qualidade e a segurança de utilização. Numa segunda fase, já gerado isso, então isso foi uma dissertação de mestrado que já está caminhando para a conclusão de uma funcionária, de uma servidora da Águas do Paraíba, que é a Jéssica Rodrigues, que ela conduziu muito bem ela e toda a equipe, então a parceria entre a ONF e a Águas do Paraíba tem funcionado muito bem, porque a empresa abraçou o projeto, os colaboradores da empresa, vários, desde os técnicos de operação da estação de tratamento de esgoto, todo mundo ficou muito contagiado com a possibilidade de dar uma destinação ecologicamente interessante para um problema que eles acompanhavam todo dia. Então a equipe toda se envolveu e nisso eu parabenizo os gestores da Águas do Paraíba por essa sensibilidade em resolver um problema que é importante ambientalmente, aí entre o Juscelio e o Silas, que tiveram a visão estratégica dessa solução e tem caminhado muito bem até a fase 1, então fase 1 concluída, desenvolvemos a tecnologia, a gente sim, com a tecnologia desenvolvida entre a ONF e a Águas do Paraíba, tem tecnologia para transformar lodo de esgoto em um produto ambientalmente sustentável e útil para a agricultura. Fase 1 concluída. Fase 2, como utilizar esse adubo? Quando a gente fala de um adubo orgânico pode ser usado na agricultura, mas as plantas, quem trabalha com agricultura sabe disso, que cada cultura tem uma demanda nutricional diferente e que o composto orgânico tem um balanço de nutrientes dele, que não dá para ficar mexendo, ele é aquilo. Para cada cultura, quanto de nitrogênio, fósforo, potássio esse adubo fornece. Então agora estamos na fase 2. Descobrir qual é a concentração desse adubo que pode ser utilizado para cada cultura antes de oferecer isso para o agricultor. E nem sempre você vai atender toda a demanda nutricional que aquela cultura tem. Então a gente tem que dizer para o agricultor, ok, você vai substituir o seu adubo químico por isso e vai complementar com isso, isso e aquilo. No final da história tem que ser economicamente interessante para o agricultor e tecnologicamente viável, ou seja, ele tem que manter a produção dele e se possível aumentar a produção dele. Então é nessa fase 2 em que nós estamos já validando a utilização do produto. Novamente, dissertação de mestrado, tese, trabalho, a Águas Paraíba cedeu uma área que nós chamamos de unidade integrada de pesquisa em bioconversão de resíduos, onde esses trabalhos estão sendo desenvolvidos. Essa é a fase 2 de um projeto desses. A fase 3 será jogar isso em escala. Uma coisa é mostrar que funciona, que o produto é interessante para a agricultura, para milho, para soja, etc. Agora, para colocar essa tecnologia em escala, já é como fazer para produzir 300 toneladas, 500 toneladas por mês desse produto, zerando o direcionamento do lodo para aterro e gerando um produto que seja equacionável. Nós vamos precisar de tratores, máquinas, revolvedores, caminhões, etc. Fazer isso primeiro em pequena escala, que a gente chama de validação do modelo de trabalho, e depois aumentar esse volume para o médio porte. O projeto, a gente enxerga a finalização dele, que é a fase 4, que ainda está por vir, que é transformar isso num modelo de negócio sustentável. Não adianta ser bonito, trazer uma solução e o modelo não se sustentar. Uma operação dessa tem custos, tem custo financeiro, e hoje, se nós pensarmos, a transformação de lodo de esgoto em um adubo orgânico, ele é inviável economicamente. Então, sendo inviável financeiramente, as empresas não farão, porque ninguém pode perder dinheiro hoje em dia, é claro, o agricultor não utilizaria. Então, o modelo que nós vislumbramos para a fase 4 é a criação de uma startup, que, embora o custo de produção do composto, transformação do lodo em composto orgânico, não, a conta não fecha, essa startup, ao vender o produto para os agricultores, a um custo que a gente já calculou, que é viável e interessante para o agricultor, essa empresa vai ter, vai se tornar sustentável, ela lucra com um pouco do recurso que é repassado pela empresa, que faz direcionamento do lodo, e o valor da venda do produto, que aí sim já saberemos quanto cada agricultor pode utilizar, qual a margem de retorno, qual o preço disso e é viável, e aí essa startup começa a rodar. Ao fazer uma startup, tem vários interesses nisso. Primeiro, ela tem base tecnológica, tem base tecnológica para contornar os eventuais desafios. Segundo, ela gera emprego para os mestres e doutores formados no Norte Fluminense, que conhecem o assunto. Terceiro, sendo viável economicamente, essa startup tende a crescer porque esse problema será igual ou é parecido em muitas cidades do Brasil. E assim a solução se expande sem que o sistema público tenha que ficar em cima dele, porque ele já integralizou dentro de uma empresa do Norte Fluminense, liderada por gente formada aqui e resolvendo um problema ambiental grave e econômico, importante, porque os nossos agricultores hoje não suportam mais o custo da utilização de adubo químico. Para vocês fazerem ideia, o preço em dólar do fosfato, da adubação fosfatada, mais que triplicou nos últimos cinco anos. Em dólar, ou seja, ele gastava 200 a 250 dólares por tonelada, hoje já está na casa de 750 dólares. E o produto agrícola não acompanhou. Se você falar, ah não, mas a agricultura está dando muito lucro. Pensa que as commodities estão dando lucro porque a nossa situação econômica ainda é problemática e o dólar está disparado. Se o valor do dólar cair para o valor que deveria ser, como foi historicamente, ou pelo menos alguns anos atrás estava, as nossas commodities caem de preço violentamente. E aí a nossa agricultura vai ser competitiva com esse preço dos adubos? Creio que não. A crise da Ucrânia agravou aí, escancarou esse problema. Eu queria perguntar isso que eu queria saber. O que é a guerra? Se tem alguma relação ou correlação, não sei, com a guerra da Ucrânia. Porque após a guerra da Ucrânia, um dos fatos que mais chamaram a atenção da gente foi a questão justamente desse fertilizante. O Brasil, a agricultura tomou um susto. Não tem outro lugar para importar. A gente precisa importar da Rússia. E aí veio justamente essa demanda. Isso tem alguma relação com essa guerra na Ucrânia ou esse projeto do fertilizante do bem? Que pelo que você falou aí é um negócio, um projeto fantástico. É um negócio que vai unir o útil ao agradável. tem alguma relação com a guerra? Olha, tem uma relação na verdade tem uma relação com a grave dependência da nossa agricultura para os fertilizantes químicos industrializados. Com o passar das décadas nós nos desindustrializamos com o passar dos anos. Isso foi muito ruim mas o Brasil já tinha um problema de não ter disponibilidade de fontes de alguns dos nutrientes. Você me lembra teve um tempo que eu morava fora do país e quando foi lá por 2008 a gente eu fui dar uma palestra na universidade acho que foi na Harvard e lá eu apontei que o Brasil e a agricultura conforme nós dizemos ah é um sistema sustentável de produção não é bem assim. Por exemplo as fontes de fosfato disponíveis o Brasil não tem jazidas de fosfato concentrado de rocha de rocha rica em fosfato os países já na época lá em 2008 a gente já apontava o México tem os Estados Unidos tem um pouco Marrocos ainda tem bastante e a China ainda tem um pouco e é de lá que a gente importa rocha concentrada em fosfato e veja como isso é extraído de jazida e essas jazidas são finitas no médio e longo prazo nós precisamos de solução para isso porque uma das hipóteses que eu coloco é que o problema do mundo no futuro não será a escassez de água como todo mundo diz porque tecnologia para purificação de água está avançando rapidamente o que não existe ainda é tecnologia para concentração de fosfato e a agricultura tem uma demanda enorme por fósforo se você não colocar a quantidade de fosfato suficiente a produção não acontece quando acabar esse fosfato o que será eu me lembro quando eu falei isso lá nos Estados Unidos eu comecei a dar palestra em várias universidades MIT, Texas em vários lugares nas grandes empresas que eu não vou estar o nome delas aqui porque eu não estou fazendo propaganda não tem problema nenhum mas de fato é inovador você falar não tem problema com a água e sim com fosfato é um negócio bem diferente para a gente isso lá em 2008 interessante aqui no Brasil as pessoas não deram tanta importância mas eu fiquei viajando vários lugares no mundo dando palestra sobre isso lá em 2008 quando estourou essa situação da Ucrânia agora ficou escancarado porque a nossa agricultura não é soberana se nós compramos os fertilizantes químicos de outros países se todas as marcas de máquinas que nós utilizamos são estrangeiras se as marcas dos controles dos defensivos agrícolas são estrangeiras o que de fato a gente está exportando nós estamos exportando a nossa água o nosso solo e o suor dos brasileiros então nós precisamos reverter isso o Brasil forma gente qualificada mas nós temos que nos apropriar das tecnologias e tem gente capaz de desenvolver tecnologia de qualidade novos produtos novas soluções e é isso que tem caminhado e é isso uma das nossas bandeiras dentro da universidade do nosso grupo de pesquisa principalmente que é desenvolver soluções brasileiras feitas por brasileiros nós temos cérebros muito bem lapidados no Brasil campus é um lugar que forma gente qualificada muito boa mas nós precisamos além de dar conhecimento a essas pessoas prepará-los para entrar no mercado inovar e trazer soluções que sejam nossas professor o senhor chegou até a fase 3 fase 4 do projeto mas eu quero só voltar um pouco e aí eu vou fazer um gancho para o próximo bloco sobre custos desse a viabilidade financeira a viabilidade comercial desse produto que aí vai entrar agora uma uma startup como o senhor falou que pode ser tanto patrocinado por uma empresa como a Águas do Paraíba como não pode ser também uma coisa de fora aliás aqui no Porto já se tem esse projeto também de produção de fertilizantes mas a partir de outros outras matérias primas que não tem nada a ver com essa questão do resíduo sólido que é esse lodo do esgoto que é altamente tóxico só a gordura de cozinha deve ser um negócio absurdo que eu imagino esse óleo de cozinha óleo de fritura óleo do dia a dia ali deve ser um dos componentes mais toques não é? é um dos componentes problemáticos os ácidos graxos eles se aglomeram e formam grandes estruturas dentro das tubulações então inclusive para as empresas de saneamento um problema grave é o óleo jogado nas redes em determinados países na Europa eles tem sistemas específicos de coleta desse óleo para que ele não entre nas tubulações porque grande parte do custo de manutenção das tubulações de esgoto vem dos danos causados principalmente pelos óleos então também os óleos podem ter soluções biotecnológicas a gente já está discutindo para isso e novamente começa com um projeto uma parceria um jovem desenvolvendo seus conhecimentos fazendo mestrado e doutorado encontrando a solução para o problema e eu vou voltar então a essa fase 3 aí só para a gente já fechar essa questão do fertilizante do bem mas sobretudo a gente que é brasileiro essa coisa assim gosta muito de saber data para quando é que a gente pode ter essa efetivação desse tratamento não sei se na escala toda que o senhor falou são 10 toneladas dia você vai ter uma variação um dia pelo outro e aí você vai ter lá 300 toneladas mês 350 400 como é que vai ser esse tratamento todo qual o aporte que precisa para se tratar isso tudo e se isso já também está sendo pesquisado já está sendo estudado bom são 8 horas e 18 minutos tem vários comentários aqui daqui a pouco na volta do bloco a gente registra esses comentários aqui do Face e nós voltamos em instantes conversando com o professor Gonçalo Apolinário de Souza Filho que é engenheiro agrônomo mestre em genética doutor em biociências e biotecnologia e professor do laboratório de biotecnologia da UENF e nas horas vagas ainda é perturbado para dar entrevista 8 e 18 no oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional qualidade certificada ISO 9001-2015 Unimed Campus cuidar de você esse é o plano laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina com apoio de Green Energia Solar